O furto de energia é caracterizado como crime contra o patrimônio previsto no artigo 155 do Código Penal e além disso, também pode implicar como estelionato, como denomina o artigo 171. A fiscalização de posturas e a Polícia Civil continuam com as abordagens em Taubaté e aqui na cidade, mais um estabelecimento foi identificado nessa situação. Estivemos em uma denúncia ontem, hoje fomos apurar essa denúncia aqui em Taubaté, um furto de energia. As pessoas foram conduzidas para a delegacia para esclarecimento. Bem, Bárbara, quando chegou ao conhecimento dos serviços públicos que há uma irregularidade de furto de energia, nós imediatamente comunicamos à Polícia Civil, juntamente com a Polícia Técnica, científica, aliás, e com a EDP. Fomos ao local da rodoviária Velha e lá foi constatado que existia um problema de energia. Está ali, foi acusado no relógio que não estava apontando os valores pelo box que estava apontando. Nós chegamos ao local, daí o técnico da EDP, ele desligou ali, né, para saber se a energia era furto da EDP ou da Prefeitura. Foi constatado que o furto é sendo furtado à Prefeitura Municipal de Taubaté. Então, ele desligou o relógio e daí nós identificamos que o box apagou a energia. Então, foi constatado e foram feitas fotos, a Polícia Científica teve local e foi averiguado esse tipo de crime, né. A Prefeitura, ela foi ao local, aliás, um estabelecimento foi fechado por causa de documentação, o outro vai ser desligado à energia da Prefeitura, o delegado vai apurar e, da sequência, se houve o crime de furto, né. E a Prefeitura, ela está no local com a equipe técnica para avaliar o desligamento dessa energia desse box. Ainda segundo o secretário, a população pode ajudar com denúncias pelo 153190. Bárbara Delgado, para a Rádio e TV Metropolitana.